Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje diretamente aqui da represa de Itupararanga, nós vamos trazer algumas imagens aqui da região. Eu estou aqui a pé agora, nós vamos dar uma circulada na represa, olha lá no fundo. Vamos lá no fundo, vamos voltar e vamos registrar para vocês aí. Tá bom? Se você está chegando nesse canal aqui agora, já aperta esse botãozinho aí, já se inscreve, entendeu? E espalha essa boa notícia aí para os amigos, porque todo dia às 8 horas da manhã sempre temos uma novidade aqui no canal e sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, ok? Então vamos que vamos que é o que tem para hoje, sem mais delongas, vamos para as imagens. Bom pessoal, nós estamos aqui na represa de Itupararanga, estacionando o carro, paramos aqui, olha aqui a represa, né? E nós vamos, vamos devagar aqui, vamos dar uma pedra do outro lado agora, mas aqui está um vento, um vento gostoso, tem lá, vamos filmar lá no meio agora, tem jeito, um apé lá no meio agora. Vamos aqui para esse lado aqui agora, aqui é uma área particular aqui embaixo, né? Precisa de autorização. Olha o cara veio, veio dar um showzinho ali com o jet ski, né? Fazer uma graça aqui para a gente. Ela passou o voador na frente. Nós vamos ali naquela parte mais alta ali. Vamos ali registrar essa parte aqui, está descendo uma aguaceira aqui, olha. Também, né? Só para deixar esse registro ali para vocês aí. Mas essa novidade, olha lá o camaradinha lá, olha só. Para atravessar aqui, vou lá de cá. Vamos lá. O áudio aqui deve estar dando um ar. Deve estar dando aqui um... Coisa porque está ventando muito, pessoal. Está ventando muito. E aí, quando venta, sabe que o áudio fica... Dá uma... Uma diferenciada. Nós estamos passando aqui a pé aqui, olha. Olha o aguaceiro que está aqui, pessoal. Olha aqui embaixo, olha. Olha só. Olha o aguaceiro, pessoal. Ali está descendo um pouquinho. Deve ser a comporta, né? Mas é muita água mesmo. Muita água mesmo. Olha aqui. Olha a altura disso aqui. Eu não vou lá do outro lado, não. Vou ficar só aqui, né? Olha a altura disso aqui. Olha. Olha que paisagem, né? Não sei se vocês conseguem ver direito pelo vídeo aí. Olha que paisagem. Olha só. Isso aí, olha. Aqui os carros estão vindo aqui, olha. Ok. Os carros vindo. Vou atravessar para o outro lado ali. Vocês veem o outro lado, olha. Vou atravessar aqui. Aqui é um marzão. Vamos retornar, né? Vamos retornar porque... Caraca, o ventão ali daquele lado ali, pessoal. Frio. Vento gelado. Aqui nós estamos a 820 metros de altitude. Tá? Se tem uma ideia, a cidade de Sorocaba fica aqui a 550 metros de altitude. Subiu e subiu bastante. Tá? Temperatura hoje aqui está dando 24 graus. Agora. Nesse exato momento aqui. Tá? Por mais já saísse... Ih, olha lá. Aqui é só um sentido. Então, o carro indo, olha lá. O outro teve que dar ré. Não passa dois, não. Então, é no visual, tá? Então... Vamos aí. É o que tem para hoje, pessoal. Vamos finalizando aí com chave de ouro. Entendeu? É o que tem para hoje. Era uma poeirinha, né? Essas belas imagens aqui da região. Nós vamos focalizando aí. Isso aqui depois, com calma, a gente vai fazer um vídeo aqui, de repente, com o drone futuramente. Que aí, com o drone, a gente vai lá nas bordas e tudo. Vai lá. Vai longe aqui, né? Estaciona o carro e... Dá uma rodada maneira. Valeu, pessoal. Vamos que... Vamos que é o que tem para hoje. Quando a gente passou de carro aqui, treme muito por causa disso aqui, pessoal. Olha o chão aqui, como é que é. Aí não tem estabilizador que aguente, né? Mas é isso aí. Vamos finalizando com chave de ouro aí. Essa tarde. Tchau, tchau, tchau.